Em poucos dias, mais de 4 milhões de alunos estarão de volta às salas de aula. E para que tudo esteja impecável, todas as escolas da rede estadual estão se preparando para esse momento. Nós estamos lançando aqui o trato da escola, 40 milhões de reais para pequenos reparos, ajardinamento, cultura, higienização, enfim, para deixar a escola arrumadíssima para o início das aulas do dia 27 de janeiro. É um recurso de 7.900 reais para mais de 5 mil escolas, para que as APMs possam utilizar esse recurso e viabilizar aquilo que para aquela unidade escolar é importante para receber as crianças com dignidade agora a partir do dia 27. Nós estamos pintando, a parte principal é a pintura da escola como um todo, tanto na parte interna quanto na parte externa, e também fazendo os pequenos reparos necessários, como troca de portas, vidros e tudo mais. Tantos alunos quanto os professores ficam muito felizes de ver a escola bonita. Eles se sentem acolhidos. Eles têm que chegar na escola e encontrar a escola preparada para eles. Sempre pensando assim, nossa, pensaram em mim, alguém pensou em mim, fez isso, mais bonito, olha como a escola está linda. Todas as crianças ficam ansiosas pelos primeiros dias de aula. Então, este dinheiro, esta verba que vem agora, que nós chamamos de trato na escola, é essencial para este início de ano, para os diretores fazerem algum embelezamento na escola, cuidar de alguma parte que esteja um pouco mais decaída, que eles precisam arrumar. Como vidros, pinturas, algumas coisas diferenciadas.